Rapaz, tem dias que a gente se olha no espelho e diz, meu Deus do céu, que foi isso? Por que é que eu tô tão inchado? Por que é que eu tô tão lascado? Parece que eu engoli um alien. Sabe por que é que essas coisas acontecem? Porque muitas vezes a gente exagera no final de semana. Enfia o pé na jaca, come coisa errada, come excesso de carboidrato, come bolo, doce, pão, biscoito, bolacha, arroz, bebida alcoólica, aí inflama, retém líquido, fica todo inchado, cheio de gás, aí dá o que a gente dá aqui. Porque o espelho, o espelho, ele não mente. Mente não. Esse é um reflexo verdadeiro do que você tá vendo dentro do seu corpo e fora. Mas uma coisa de cara já eu te garanto, não é fazendo dieta restritiva, fechando a boca e passando fome, que você vai acabar com esse bucho inchado não. Então fica comigo até o final pra você saber mais sobre os chás que vão desinchar você, que vão sugar pelo menos alguns centímetros de inchaço num único dia. Bom, depois de certos exageros, não tem como evitar aquele buchinho inchado, não é verdade? Muitas vezes pode ser que os gases se formem devido às reações metabólicas que o seu intestino faz. Afinal, tudo que a gente come é processado. Você pode até pensar, ah, é só saltar uns peidinhos que resolve. Nada disso, não é assim não. Existem outros fatores, como a intolerância alimentar ou retenção de líquido, seja no período pré-menstrual ou por conta de excesso de toxinas. O líquido retido é pra dissolver essas substâncias. Deixa eu te explicar melhor. Se você chegar com a coleta pra saber como é que tá o nível de contaminação da praia, na beirada da praia, onde tem menos água, você vai ver um número maior de infecção. Por quê? Porque tem pouca água e muita agente contaminante, muita bactéria, muito cocô. Se você for pra alto mar, você vai ter muita água do mar e menos contaminante. Ou seja, quanto maior a quantidade de água, menor a quantidade de infecção e toxina. Faz sentido? Porque você diluiu o processo. Então o nosso corpo, quando tem muita toxina, ele dilui essas toxinas, aumentando a quantidade de água que vai ficar dentro do seu corpo. Quando esse estufamento dura demais, é porque a microbiota do seu intestino, ou seja, as bactérias intestinais, estão desequilibradas. Ou seja, tá havendo uma prevalência, você tem uma quantidade maior de bactérias ruins do que das boas. E a má alimentação é uma das causas. As bactérias ruins, elas adoram quando você come aquela friturinha com óleo de soja, doce, alimentos feitos com farinha branca e com alimentos ultraprocessados. E se você não agir logo, se você continuar empurrando a situação literalmente com a barriga, o seu intestino vai piorar, deixando as suas fezes ressecadas, gerando constipação, ou seja, intestino preso, ou você pode também desenvolver a síndrome do intestino irritável. A barriga inchada é para ser levada a sério, não como um troféu de estimação, ah, minha barriga aqui, meu calo sexual, não. Mas porque ela pode acarretar uma série de doenças, como por exemplo, uma deficiência da imunidade. Mas e o que é que o intestino tem a ver com a imunidade? Simplesmente tudo. É na mucosa do intestino, ou seja, na região interna do intestino, que está a maior coleção de células imunes do corpo. E que elas estão em atividade contínua, atividade intensa, mas silenciosa. Além disso, o estufamento acarreta cansaço. Também reflete na sua pele, quando você está estufado. O seu cabelo também pode ficar mais fraco. Você tem dificuldade de produzir massa magra e começa a juntar gordura no seu corpo. Pelo que vocês estão percebendo, o intestino não serve apenas para produzir cocô. A nossa saúde depende muito desse órgão. Quando o seu intestino funciona nos trinques, a gente pode acreditar que a melhora se reflete no seu corpo por inteiro. É no intestino que são produzidos os hormônios que participam da digestão. É nele que é produzida 95% da serotonina, o neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Por isso que se ele não funcionar direito, pode haver prisão de ventre. O cocô não sai e o resultado vai ser um baita um almô. Você vai ficar enfesada ou enfesado, ou seja, cheio de fezes. E para equilibrar a microbiota, para que haja prevalência dessas bactérias boas, nada como uma alimentação saudável à base de gorduras boas, muita fibra, muitas frutas, legumes e verduras e uma boa hidratação. Além disso, determinados chás vão te ajudar a se livrar do alien que deve estar dentro de você. Eu posso dizer que são chás bariátricos, porque eles ajudam muito a perder medidas da barriga. E o primeiro deles é o chá de gengibre com limão. Essa dupla chibata, quando o assunto é inchaço e queima de gordura, olha, dá um grande empurrão no processo de emagrecimento. São dois alimentos que não podem faltar na sua cozinha. Seja para usar como tempero ou como remédio natural. O gengibre é um termogênico que aumenta a temperatura do corpo e acelera o consumo de energia. E o limão causa um efeito detox poderoso no seu corpo. Logo, essa combinação limpa o seu organismo, como também ajuda a eliminar o excesso de gordura. Essa mistura pode ser indicada para quem está num processo de emagrecimento, para pessoas que estão empacadas, estancadas ali no efeito platô, pessoas que não estão conseguindo mais emagrecer e para qualquer ser humano. Então bora ver os benefícios de cada um. O gengibre, pessoal, é um anti-inflamatório natural. Ele atua desde a simples celulite até a inflamação crônica do seu corpo. Mas teve ite no final, que é a inflamação, ele atua. Rinite, artrite, sinusite. Para tudo que é ite, o gengibre é bom. O seu principal composto, o gingerol, é capaz de combater as citocinas, que são as substâncias inflamatórias. Além de termogênico, o gengibre atua na digestão. Ele evita que você fique cheio de gases, com muita fermentação. O limão é uma fruta cítrica, que tem baixo índice glicêmico. Quer dizer, não provoca picos de insulina, porque entra pouco açúcar do limão no seu sangue. Ele é um antioxidante poderoso, devido a uma alta concentração de vitamina C. E aí ele limpa o seu corpo de grande parte das toxinas, que travam o seu emagrecimento. Além dele ser um baita reforço no seu sistema imunológico. O limão também ajuda a eliminar o inchaço, ocasionado pela má digestão e pela má absorção de nutrientes. O limão também tem a esperidina, que ajuda a aumentar a circulação sanguínea, principalmente a microcirculação encontrada no intestino. Ou seja, ele ajuda com que chegue mais sangue no intestino. Quando a circulação melhora, há também uma melhora no trabalho das enzimas digestivas. Logo, tem uma melhora na absorção dos nutrientes. E aqui vai uma receita desse chá chibata. Coloque 250 ml de água com metade da casca de um limão e duas rodelas finas de gengibre. E ferva por 5 minutos, desligue e acrescente o suco da metade do limão. E espere 10 minutos, coa e beba. O segundo chá antibucho estufado é o chá de hibisco com canela. Não é qualquer hibisco que você pode fazer chá. Existem espécies dessa planta que são essencialmente decorativas. Mas o que você vai usar como chá é a espécie conhecida como vinagreira. As pétalas do hibisco são ricas em polifenóis, que são substâncias antioxidantes que eliminam as toxinas. Não tem muito tempo, o chá de hibisco virou uma febre entre as pessoas que entraram num processo de emagrecimento pelo fato dele ser termogênico. E ele também atua na queima de gordura da barriga, das coxas e do quadril. Ele ajuda a bloquear a amilase, que é uma enzima que transforma o amido em açúcar. E ele também ajuda a baixar a pressão. O hibisco ajuda a diminuir a inflamação do corpo como um todo. E apesar de todas essas coisas boas, o hibisco tem algumas restrições. Ele mexe nos níveis do hormônio estrogênio. Além disso, ele não pode ser usado por mulheres que queiram engravidar, porque ele pode ser abortivo. Mulheres que usam anticoncepcional também tem que evitar, porque o hibisco pode mexer no efeito da pílula e você pode engravidar. E mulheres que fazem reposição hormonal sintética também não podem. Ou seja, está usando algum hormônio, evita o hibisco. E devido à sua ação diurética, o hibisco não pode ser usado por quem tem problemas sérios no coração ou que usem remédios para a pressão, porque ele aumenta a eliminação do potássio e de outros eletrólitos. Já em relação à canela, a canela é um super ingrediente rico em enzimas digestivas. Tem propriedades antioxidantes, quer dizer, varre o lixo produzido pelo próprio corpo. E ela também ajuda a reduzir o apetite e a retirar o açúcar do seu sangue. Ela torna a insulina bem mais eficaz. A canela ajuda a inibir algumas enzimas pancreáticas. Isso faz com que vá menos açúcar para o sangue. Além disso, ela desestimula o consumo de doce. Ou seja, você vai ter menos vontade de comer doce, você vai melhorar a digestão e o acúmulo de gases e ela também é termogênica. Mas essa especiaria tem algumas restrições, como por exemplo, ela não pode ser usada pelas mulheres com suspeita de gravidez porque ela também favorece a contração uterina e o aborto. Pessoas com úlcera também não podem usar, porque ela pode provocar irritação das mucosas do trato digestivo. E ela também pode acelerar os batimentos cardíacos. E para preparar esse chá, você vai colocar numa panela 250 ml de água e quando começar a ferver, coloque uma colher de sopa das folhas de hibisco desidratadas e um pau de canela. Você desliga ali, abafa e deixa ali abafado por 10 minutos. Depois coa e bebe. E por último, o chá de Oolong. O chá Oolong, também conhecido como chá azul, é uma bebida tradicional chinesa que vem da infusão das folhas da planta Camellia sinensis. A mesma que dá origem ao chá verde, ao chá branco e ao chá preto. A principal diferença entre as bebidas está no processo de produção. Ela tem propriedades antioxidantes e também é termogênica. Acelera o metabolismo e ajuda a queimar gordura abdominal e dos braços também. As pesquisas mostram que o chá Oolong pode ajudar a manter o corpo com menos gordura depois que você emagreceu. E beber chá Oolong regularmente pode bloquear suas enzimas construtoras de gordura graças aos antioxidantes. E ele previne o surgimento de diabetes, porque o seu consumo regula as taxas de açúcar no sangue, sendo ele um estabilizador dos níveis da concentração de glicose. Embora possa ter efeitos colaterais, a cafeína acelera seu metabolismo, potencialmente te ajudando a alcançar suas metas de perda de peso mais rápido. Se você sentir qualquer efeito colateral com esse chá, como nos outros, pode tomar. Simples assim. E aqui vai a receita. Você vai colocar uma xícara d'água pra ferver. E ao ferver, coloque uma colher de chá de Oolong. Você vai apagar o fogo e deixar descansar por 10 minutos. Em seguida, você vai coar e beber uma xícara por dia por cerca de 6 semanas, associado com a alimentação balanceada. Então, pessoal, essas foram as dicas de chás pra perder o bucho inchado e poder voltar a usar aquela roupa justa que tá escondida no armário te esperando. Qual desses 3 chás você vai começar a usar a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri